Vambora, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desse sabadão. Um sábado bastante agitado, bastante movimentado aqui no nosso Cruz Maltino. Sábado movimentado principalmente quanto a novidades com relação a reforços, mercado da bola. Praticamente nesse sábado se confirmou, né? O Vasco está no mercado, o Vasco está à procura de reforços e o Vasco vai realmente reformular o seu elenco para 2025. Até o momento, três nomes aí já foram confirmadas buscas por esses atletas no mercado da bola nesse período recente. É claro, a gente vai trazer isso a vocês aqui nesse Boa Noite Gigante. A gente não fala gigante, já falou sobre a situação do Ponta Guilherme. E agora a gente teve mais duas informações envolvendo o volante Vinícius Danocelo e também o meia Matheus Pereira. Tudo isso você vai ver aqui agora nesse... Volta a repetir. Boa Noite Gigante que chega aí, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e muitas informações a todos vocês. Além dessas informações sobre reforços, é claro, vamos falar sobre a preparação do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Corinthians amanhã dentro da Neoquímica Arena. Hoje tivemos aí o último treino no CT Moacir Barbosa, um Vasco que vai com muitas mudanças, muitas novidades para enfrentar esse Corinthians. A gente vai falar aqui com vocês toda essa situação. Fechado, Vascaíno? Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, Vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal. Não perca tempo, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito aí com a sua inscrição, até porque estamos por detalhes, né, chegar à marca dos 142 mil inscritos. E eu conto com você para que juntos possamos chegar a esse número tão importante e tão grande aqui no nosso canal. E além, é claro, da sua inscrição, eu venho pedir principalmente o seu like, o seu joinha. Por que eu vou pedir isso? Pois o seu like, ele é fundamental para que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. Então, meu amigo, recentemente a gente acabou parando de postar vídeo, a gente ficou um tempo off aqui do nosso canal nesse último final de semana. A gente está precisando muito de você aí nesse momento. Então, você, torcedor Vascaíno, você que curte o nosso canal, você que gosta do nosso conteúdo, você que está aqui direto e gosta realmente daquilo que a gente faz, por favor, não saia desse boa noite gigante sem deixar aí o seu like para ajudar exatamente naquilo que eu estou falando. na divulgação do nosso vídeo para outras pessoas e fazer com que o YouTube volte a impulsionar o nosso canal, como sempre fez. Fechado, Vascaíno? Vambora, então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente, né, esse boa noite gigante falando sobre a preparação desse elenco do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Corinthians amanhã, às 4 horas da tarde, dentro da Neoquímica Arena. Hoje, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o Vasco da Gama fechou essa preparação, né, uma preparação forte. Foi, inclusive, o único dia, realmente, que o elenco de Maltino teve para se preparar para, acredito que eu posso dizer assim, essa grande decisão e o Vasco terá pela frente amanhã contra o atual nono colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco caiu para a décima colocação e hoje o nono colocado é o Corinthians do técnico Ramon Dias. Um jogo, é claro, com um sentimento de revanche total. O Vasco, o elenco de Maltino, volta a encontrar o seu treinador que, nesse momento, estará do outro lado, né, estará representando outras cores. Ramon Dias e Emeliano foi uma dupla que ajudou muito o Vasco na última temporada. Uma dupla, porém, né, que mesmo ajudando muito o Vasco na última temporada, criou amizades dentro desse atual grupo, mas também criou inimizades dentro desse elenco. Caso do João Vítor, caso do Watson, caso de alguns outros atletas que não tiveram prestígio e espaço quando o dupla Ramon e Emeliano estavam sob o comando do elenco Cruz Maltino. E vai ser um encontro que promete, né, essa semana aí teve a polêmica envolvendo as aspas do Ramon Dias. Olha, vai ser realmente quente esse negócio e eu já adianto aqui a vocês. A gente não vai falar sobre Ramon Dias e Emeliano agora, a gente não vai trazer tudo que a gente tinha pra trazer nesse momento. Amanhã, meio-dia, em ponto, em ponto. Aqui no canal, a gente vai estar soltando o nosso fala gigante, misturado com o pré-jogo, onde a gente vai trazer exatamente todo esse problema, todo esse caô aí envolvendo Ramon Dias e Emiliano Dias no Vasco da Gama. Porém, com relação a dentro de campo, quatro linhas, a gente tem a trazer informações aqui importantes, porque como a gente trouxe, né, hoje foi fechada a preparação e foi também divulgada a lista de relacionados do Vasco da Gama para enfrentar aí a equipe do Corinthians. Tá aparecendo aí na imagem a vocês a lista de relacionados do Vasco da Gama, que conta com Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues, Pablo Galdamez, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Kehler, Leandrinho, Léo, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Pablo, o goleiro, o terceiro goleiro do Vasco, Paulo Henrique, Payet, Puma Rodrigues, Rayan, Robert Rojas, Ruans Forza, Pablo Verrete e Vitor Luiz. São esses aí os relacionados do Vasco para enfrentar o Corinthians amanhã às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Pontos positivos. Teremos a presença de Paí e Coutinho novamente a disposição técnico Rafael Paiva, algo que já não vinha acontecendo há algumas rodadas. Ponto negativo. E que eu vi lá no grupo, que a rapaziada lá do Voz do Gigante, o nosso grupo do WhatsApp, né, que sempre muito movimentado, sempre muito ativo, a rapaziada comentou, né, sobre essa lista de relacionados e muitos reclamando e com razão. Cadê o Paulinho? É uma pergunta que eu também me faço. Cadê o Paulinho? A expectativa é que o jogador viesse a ficar à disposição nessa última quinta-feira. Não ficou à disposição, não estava pronto ainda para entrar em campo. Havia uma expectativa para que ele viesse a estar à disposição amanhã contra a equipe do Corinthians. Também não estará à disposição amanhã contra o Corinthians. Então, assim, é o Vasco, infelizmente, não tendo aí o Rafael Paiva à disposição, peças que poderiam ser muito úteis e importantes nessa reta final de temporada. Havia essa grande expectativa, mas parece que realmente a situação de Paulinho e de aí, todas elas irão ficar para 2025. Faram falta? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O Vasco que já desembarcou aí na capital paulista, né, e agora acabou o treino, foco total nessa partida importante e decisiva. E falando em 2025, hoje foi um sábado muito movimentado quanto a mercado da bola. E quando eu ouço os nomes que eu tenho ouvido, né, o nome do Guilherme, agora o nome do Vinícius Anocelo, o nome do Matheus Pereira, começo a ficar, de fato, assim, preocupado. Porque o histórico do Vasco recente de nomes que negociou, avançou e não fechou, não é nem um pouco positivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Vasco teve três nomes muito próximos de conseguir fechar, de fato, né, de conseguir tê-los dentro do elenco. Foi o caso do Breno Lopes, jogador que o Vasco, a era Alexandre Batos, tentou contratar junto ao Palmeiras. Foi o caso do André Silva, um nome que aí a gente tem que falar pedido por Ramon e Emiliano lá do futebol português. E foi o caso também do atacante Wesley, nome que tinha os seus direitos econômicos também ligados ao Palmeiras, e o Vasco não conseguiu a sua contratação. Os três atletas, eles marcaram o gol no Vasco. Foram três nomes que o Vasco tentou buscar. Então, por isso que eu fico, assim, meio agoniado, meio preocupado, porque a gente está falando de nomes, a gente falou do Guilherme hoje, desse interesse do Vasco, né, pelo atacante que tem os seus direitos econômicos ligados ao Santos até o final de 2026. E foi o grande destaque do Santos nessa reta final de Série B. E durante toda a Série B, tem os melhores números praticamente de sua carreira vestindo a camisa do clube paulista. É um nome que o Santos, porém, olha e vê com bons olhos uma venda para fazer caixa. Guilherme é um jogador já de 29 anos de idade. E é um nome que está na mira do Vasco e está na mira de alguns outros clubes, caso do Cruzeiro, caso de alguns clubes do futebol asiático, caso de alguns clubes da Arábia Saudita. E hoje a gente tem informações de mais dois nomes que estão aí no radar da diretoria do Vasco da Gama. Nomes que já até mesmo foram procurados, tá? De acordo com informações, a gente sempre tem que dar a clara fonte do jornalista Lucas Pedrosa. Vasco que começou a dar os seus primeiros passos no mercado para a montagem do elenco olhando para o ano de 2025. Além, e é importante falar, além do interesse que teve pelo lateral Danilo, é importante até a gente comentar aqui com vocês o caso Danilo, né? No Vasco da Gama a gente ficou fora, como a gente trouxe recentemente e acabou não comentando. Mas o Danilo é um nome que é lateral de origem, foi lateral na Juventus, foi lateral da seleção brasileira, mas ele quer mudar, assim, a sua carreira. Ele quer retroceder um pouquinho de posição para continuar atuando em alto nível. O Danilo é um jogador já com idade bem avançada e ele entende que a posição de lateral hoje para ele é uma posição que puxa muito, né? Assim, ele tem que entregar muito fisicamente, ele já não está conseguindo mais. Então ele vai retroceder, vai se transformar em um zagueiro. O Vasco já procurou na janela lá do meio do ano passado, não conseguiu a sua contratação, mas o Danilo terá o seu contrato se encerrando com a Juventus agora no meio do ano que vem. E o Vasco, ele vem conversando com o Danilo exatamente para conseguir fechar a contratação do jogador nessa próxima temporada. Há conversas, há um interesse, o Vasco quer trazê-lo para essa posição de zagueiro, mas ainda está nessa fase inicial de negócio. É um contato, há uma conversa, há um interesse, são valores altos pedidos e a diretoria mantém aí esse contato desde a última janela de transferências, encarando, é claro, né? Concorrência do futebol brasileiro. Mas não é só o Danilo, né? Dessa lista. Não é só o Danilo e também não é só o Guilherme. Teve mais dois nomes hoje que foram confirmados pelo jornalista Lucas Pedrosa, que foi o volante Vinícius Zanocelo, de 23 anos de idade, e também, além dele, o Matheus Pereira. Vamos por partes. Vinícius Zanocelo, para quem não conhece, é um jogador de 23 anos de idade. Para quem gosta de Vasco, sabe muito bem quem é esse nome, porque o Vasco tentou muito contratá-lo lá no início de 2024. Exatamente nesse ano, o Vasco tentou a contratação de Vinícius Zanocelo, chegou inclusive a oferecer um alto valor salarial para tentar comprá-lo. É um jogador que hoje veste a camisa do Estoril até o fim desse ano, até o fim de 2024, mas é um atleta que tem os seus direitos econômicos ligados ao Santos. O negócio entre Vasco e Santos nunca se concretizou, mas conseguiu se concretizar com esse time do futebol português, no caso, o Estoril. O atleta tem 1,85m de altura, ele pode atuar tanto como primeiro, quanto também como um segundo volante. É um jogador jovem, volta a repetir, de 23 anos de idade, e ele é de uma posição bem carente dentro desse elenco do Vasco. Ele iniciou a sua carreira lá no Ferroviária, clube do interior de São Paulo, pelo destaque que foi comprado pelo Santos. Conseguiu ir muito bem no Santos na temporada de 2022. No ano passado, ele fechou com o Fortaleza por empréstimo, e nessa temporada, ele está no Estoril, e já tem 27 jogos com a camisa do clube português, com o seu contrato se encerrando agora no final do ano. É um nome que interessa. Tem contrato com o Santos até o fim de 2027, o clube português tem a opção de compra, informações que a princípio o volante não tem desejo nenhum de retornar ao clube paulista, e o Vasco, é claro, monitora aí de longe a possibilidade de contar com o futebol do jogador. É um atleta que o Vasco já vem olhando há algum tempinho no mercado e vislumbrando com essa possibilidade, né, de tê-lo dentro do seu elenco. E além do Vinícius Zanoncela, a gente tem um outro nome, que é um nome, assim, é duro falar isso, mas é um nome mais gabaritado. Eu não vou utilizar a palavra melhor, porque a palavra melhor ele é bem forte. Então é um nome mais vivido, é um nome mais gabaritado, é um nome mais experiente, que é o nome do Matheus Pereira. Matheus Pereira é um jogador canhoto, um atleta revelado pela base do Corinthians, um jogador que hoje pertence ao Eibar, clube do futebol espanhol. Jogador de 26 anos, até jovem, na minha opinião, canhotinho, tem 10 jogos pela seleção brasileira de base, ele iniciou sua carreira no Corinthians, mas logo, jovem, já foi para o Empor e do futebol italiano, passou pela base da Juventus, passou pelo profissional do Bordeaux, ele passou pelo Dijon também da França, passou pelo Barcelona, ele foi contratado pelo Barcelona em 2019, e já está há 3 temporadas performando no Eubar. Não performa em alto nível, é importante falar isso a vocês, a melhor temporada dele no futebol espanhol foi no ano passado, onde em 43 partidas ele teve um gol marcado e 7 assistências. É um jogador que ele consegue ser bem polivalente, atua como meia, mas também consegue atuar como ponta direita, mas a posição realmente onde ele consegue ter um maior destaque é a posição de camisa 8, de segundo volante, tem um contrato aí com esse clube espanhol, que é no caso o Eibar, até o meio de 2025, ou seja, a partir de janeiro ele já poderá assinar um pré-contrato, mas o objetivo do Vasco é antecipar essa situação e trazê-lo ainda no início de 2025, ainda já em janeiro do ano para conseguir desempenhar bem no Campeonato Brasileiro que vai começar em março e desempenhar bem também na Sul-Americana. Tô de olho sempre nas redes sociais, sempre naqueles profissionais que fazem um bom trabalho e tem uma página nas redes sociais que me encanta muito, que é a página do Vasco Analytics e essa página ela falou um pouquinho sobre a situação do Matheus Pereira e como esse jogador ele vem despertando a atenção de muitos scouts ao redor do mundo exatamente pelos números. Informações, mas a gente vai trazer aqui exatamente o que essa página fala desse jogador é que ele realmente é um segundo volante organizador, um jogador citado pela página de muitos toques na bola, um jogador com bom domínio orientado e com muita capacidade de progredir bastante o jogo verticalmente, um jogador dinâmico que consegue conduzir bem a bola e joga mesmo sendo pressionado. Terço final do campo é um atleta que possui muita visão de jogo e pode contribuir com passes naquele local do campo. Porém, a informação é que ele não é um jogador de alto número de desarmes e interceptações, porém, é um jogador ativo que sabe pressionar, possui um alto número de recuperação de bolas, mas não é de fato esse pitbull, esse jogador que entra em muitas disputas e tem automaticamente por conta disso poucas interceptações e desarmes durante as partidas. Ele precisa de um volante com tensão, não é um volante com tensão, é o segundo volante, uma espécie aí de Paulinho Paula, né? Ele precisa ter a posse, precisa ter a bola para conseguir jogar. Mas a página fecha dizendo que ele é um bom nome, um jogador em pró de suas características que poderia contribuir muito dentro desse elenco do Vasco da Gama, ajudaria muito na saída de bola e a manter a posse com mais qualidade. Então, assim, números bons, números interessantes, um scout bem legal desse atleta que o Vasco sondou, tá? O Vasco sondou a situação desse jogador junto aos intermediários do atleta. A ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Vamos ver aí o que irá acontecer, o certo é, o Vasco nessas últimas horas circulou, confirmou o interesse no Guilherme, atacante, pelo zagueiro Danilo e agora pelo volante Vinícius Valancelo e também pelo volante Matheus Pereira. Fechou? Deixe a sua opinião aí nos comentários porque é isso, um sabadão agitado, um sabadão movimentado na nossa colina histórica e amanhã às sete estamos aí de volta para falar ainda mais sobre Vasco da Gama com todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações Vascaínas! e como sempre falamos aqui, 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 e como sempre falamos aqui,